para a gente falar sobre as regras e esse momento das eleições neste ano. Professor, obrigado pelo contato com a gente aqui, Cedinho. Bom dia! Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa segunda. Começando aí o dia com o direito eleitoral na veia. A campanha já entrou aí na sua primeira semana. Nós temos aí mais algumas semanas e vamos que vamos, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes e telespectadores. Vamos que vamos. A gente na segunda-feira passada, na semana anterior, estávamos na véspera do início das campanhas de rua que começaram na terça-feira, dia 16, e a gente explicou o que pode, o que não pode e como deve seguir essa campanha, inclusive com a propaganda no rádio e na TV, que começa nesta semana. Na sexta-feira, dia 26, começa a propaganda no rádio e na TV. Blocos aí que a gente detalha ao longo aqui dessa conversa, com os horários, inclusive, já definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas, professor, a gente começa falando, então, sobre campanha e com um instrumento que, infelizmente, parece estar se tornando uma ferramenta de campanha, mas é simplesmente lamentável, né? São as notícias falsas, os boatos que são disseminados para tentar convencer algum voto, né? As fake news em destaque aqui na nossa conversa, professor I, por exemplo, recentemente uma mensagem de áudio que circula aí no WhatsApp e outras redes também, afirma que novos títulos de eleitor já vêm com um QR Code relacionado a um dos candidatos à presidência da República. Seria relacionado ao candidato do ex-presidente Lula. E aí isso transferiria automaticamente os votos do cidadão para esse candidato, que é o candidato pelo PT à presidência. Isso é, obviamente, fake news, mas, infelizmente, isso ainda pode convencer alguém. E como é que a gente pode caracterizar e analisar esse momento da campanha com o uso das fake news, professor? Essa questão da fake news, como você bem colocou, ela se tornou uma ferramenta de marketing eleitoral, né? Então, as pessoas vão utilizando isso aí como forma de convencer, tentar convencer as pessoas a votarem. E nesse caso, essa fake news em especial, ela se volta não contra o candidato Lula, não contra o candidato opositor ao governo, mas sim contra a própria estrutura, né? É algo que vai contra a própria justiça eleitoral para desacreditar o nosso sistema de votação, de apuração das eleições. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse há pouco tempo, e ele falou bem, olha, liberdade de expressão não é liberdade para agressão. E o que nós estamos vendo é uma forma de fazer política direcionado aí ao sistema em si, né? Não se trata, o que eu acho pior, que não se trata de uma crítica ou de algo direcionado a um candidato, né? Se fosse algo direcionado a um candidato ali, é grave, evidente, mas é algo que consegue se explicar e o candidato tem ali a sua militância e etc. Vale, né? Agora, quando se trata ao próprio sistema, e aí aqui, Rubens, não se trata de uma informação para atingir aquelas pessoas que já tiraram o título recentemente, né? Porque essas que tiraram o título recentemente pegam ali o comprovante e verificam. Não, não tem isso aqui. Se trata para convencer todo o restante de que o QR Code deles ali já vem com o número, o L13, que ele fala. Gente, é colocar a mão na consciência, né? É tão assim, porque se fosse verdade, né? Ninguém colocaria avisando, né? Olha, L13, não. Ninguém faria uma fraude já dizendo de antemão que a fraude existe. Então, assim, é algo totalmente descabido, né? E desmoralizante mesmo. E aí, infelizmente, encontra ressonância em alguns grupos que repartem, né? Compartilham essa mensagem. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Outra forma que a gente não trouxe aqui, mas está circulando aí em algumas redes, né? Pega discurso de político, né? De um determinado político e coloca-se ali um decote desse discurso de 3, 4 segundos, em que ele supostamente diz, olha, não pode bater em mulher nas casas. Se quer bater em mulher, vai bater fora de casa. Mas, na verdade, é apenas um decote que fez, né? De todo o discurso. O que a gente pode, Rubens, dizer para os eleitores de forma geral? Receber uma notícia? Cheque, verifique se aquilo é verdadeiro. Vá à fonte, ouça todo o discurso, ou pelo menos o contexto ali do discurso, para verificar se aquilo ali é ou não é verdade, se é ou não uma mentira, né? Para formar o seu próprio convencimento. Antes a gente até falava, né? Para o eleitor buscar e tudo. E agora tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a gente começou a ver, né, Rubens, uma forma de manipulação, por exemplo, pegaram aquela âncora do Jornal Nacional e manipularam a voz dela e tal, para parecer que houve uma inversão na ordem de preferência dos candidatos. Não é como se um candidato estivesse na frente, quando, na verdade, o que se foi noticiado é exatamente o oposto. E isso aí deve ser tomado cuidado, porque pode corroer alguma estrutura do tecido social a partir do momento que as pessoas vão acreditando nessas mentiras. E aí é importante o papel da justiça eleitoral em esclarecer e também o papel da imprensa em combater a mentira com a divulgação da verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, agora, eu não quero desconsiderar essa possibilidade de que mesmo nessas notícias falsas mais absurdas, não vou desconsiderar que algumas pessoas possam acreditar nelas. Mas, em alguns casos, como esse aí do QR Code no título de eleitor, né, relacionado a um candidato, em alguns casos parece ser mesmo má fé, né, parece ser uma má intenção mesmo de quem está criando esse tipo de notícia falsa ou compartilhando. E aí, nesses casos, ou mesmo quando a pessoa está acreditando no que está compartilhando, criar ou compartilhar fake news é crime, professor? Sim. Pode-se enquadrar, não é, como crime, tá? Vamos imaginar que dessa situação que eu falei de um candidato faz a reportagem, recorta parte ali do discurso, né, impondo aí uma frase que ele não falou fora de um contexto. Pode ser crimes ali contra a honra, contra a honra dele, a calúnia, julho, difamação e etc. E se for utilizado na propaganda eleitoral, né, pode ser falsidade para fins eleitorais, também grave. E ainda a gente pode encontrar, inclusive, crimes ali na lei de segurança nacional, né, quando se vai contra o regime democrático. Nesses casos em que se está falando contra a justiça eleitoral. Então, nesse caso, podemos ter vários crimes cometidos aí pelas pessoas. E como você bem colocou, a pessoa que recebe uma notícia dessa e verifica, Rubens, tem condições de verificar que é falso, tem condições de verificar que é falso, a pessoa tem, mas ela escolhe, né, acreditar naquilo e compartilhar. Por quê? Porque ela já acredita, ela fala, não, a justiça eleitoral mesmo está desse jeito, eu vou divulgar mesmo, como eu já escutei, né, uma vez alguém dizendo, não, mas eles apoiam, né, esse pessoal aí apoia a pedofilia, eu perguntei, olha, qual o ato? Olha, se não tem, eles já fizeram muito mal, então eu vou divulgar assim mesmo, ou seja, a pessoa assume que reconhece que aquilo é falso, né, mas que por uma justiça de outros fatos vai divulgar da mesma forma, né, isso aí é preocupante porque a pessoa não tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso com prejudicar alguém por algo supostamente feito que se prejudicou, né, então veja, é o próprio conceito de justiceiros, não é? Sim, pois é, professor, mas então quando a campanha faz, quando uma campanha faz, seja na propaganda, seja nas redes, e dá para identificar que aquilo vem de uma campanha, aí já há instrumentos para que haja uma punição, mas e quando é nesse caso aí uma pessoa física está no zap dela lá criando ou então compartilhando fake news, aí é mais difícil de haver uma punição, mas é possível, professor, como é que isso funciona? É possível, tá? É possível haver uma punição, primeiro, né, até a questão do, de retirada, impor multa para essa pessoa, produzindo, né, esse material, e aí como eu falei também, nós vamos buscar lá na própria lei de segurança nacional, que é uma situação que está atentando contra o regime democrático, a partir do momento que se espalha uma notícia que tem o condão de ferir, de matular a honrabilidade da justiça eleitoral, né, comprometendo a confiabilidade no sistema através de uma fake news. Veja, é diferente, Rubens, da pessoa que fala, eu não acredito, eu não confio, eu tenho minhas dúvidas, ok, isso aí é uma coisa. Outra coisa, a pessoa fala, olha, eu não acredito porque olha aqui, ó, tá aqui o QR Code, tá aí com essas informações que evidentemente são uma montagem. Então, pode receber uma multa por parte da justiça eleitoral por essa divulgação e ainda não se descarta o cometimento de crime contra a segurança nacional exatamente por tentar, né, comprometer o regime democrático. Ah, sem dúvida, aí o senhor disse, né, na primeira resposta aqui ainda, né, no início da nossa conversa, professor, fica toda essa recomendação para que as pessoas tenham um mínimo de responsabilidade com as suas redes de comunicação, né, cada um tem suas redes e isso faz bastante diferença, né, se você manda isso para uma pessoa e normalmente é para mais, isso já está causando um mal bastante considerável independente do candidato que esteja sendo atacado e principalmente quando a justiça eleitoral é atacada, quando a credibilidade do sistema é atacada. Professor, deixa eu mudar de assunto aqui, porque vem pergunta do Samuel Strayotto, né, nosso parceiro aqui, colega jornalista Samuel Strayotto, está perguntando o seguinte, mudanças na lei de improbidade administrativa e aí o que isso tem a ver com a eleição, né, só de maneira genérica aqui antes de entrar na questão em si, é porque tem muito candidato e candidata por aí que acaba tendo a sua candidatura impedida por conta de algum processo envolvendo algum caso, né, de improbidade administrativa, aí chega um momento em que há uma condenação e aí eles podem ser enquadrados como ficha suja. Essa lei de improbidade administrativa foi alterada, inclusive se tornando bem mais branda, né, professor, um monte de casos não serão mais considerados como improbidade. E aí as mudanças não retroagem para condenações definitivas. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal que finalizou na semana passada o julgamento de recurso que discutiu se as alterações da lei de improbidade administrativa inseridas poderiam ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição para ações de ressarcimento e aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa que é quando não há intenção. Essa decisão interfere nas eleições por conta desse processo que eu citei aqui das candidaturas, professor? Olha, tem um dispositivo na lei da ficha limpa, direcionado diretamente aos atos de improbidade administrativa. Ela fala que são inelegíveis aqueles que forem condenados por ato doloso de improbidade administrativa que importe enriquecimento ao erário e enriquecimento ilícito e dano, prejuízo ao erário. veja aí o erário. Então tem que ser as duas coisas. Essa nova lei de improbidade administrativa ela fala o seguinte, ela ou se processa por ato culposo que cause dano ou se processa por ato doloso que cause dano ou se processa por ato doloso que cause enriquecimento ilícito. então por esse dispositivo só acaba-se com essa hipótese de inelegibilidade por esse dispositivo só. E aí então se dia a discussão e aí retroage ou não retroage? O Supremo olha, não vai retroagir para aqueles casos que já transitaram julgados mas para os casos daqui pra frente os casos que estão em curso pode sim ser aplicado. aí nós temos por exemplo a situação do Lira que está em grau de recurso presidente da Câmara dos Deputados que tem ações de improbidade administrativa que estão em grau de recurso e aí sim poderá ter afastado a sua ineligibilidade em decorrência dessa lei e vamos entender que a lei veio e ela dizia que ia retroagir. o Supremo limitou então essa atuação do Supremo foi limitando essa interpretação nova da lei de improbidade administrativa que foi colocada aí e outra coisa Rubens você sabe bem a minha produção e eu não faço questão nenhuma de esconder foram feitos mais de mil registros de candidatura aqui no Estado de Goiás eu posso perguntar quantas impugnações houve você tem noção aí de quantas impugnações de registros de candidatura foram feitas aí até mesmo em forma geral inclusive com base na lei da fechamento não tem noção professor de quantas foram não tem noção de quantas foram impugnadas duas só duas só isso apenas duas foram impugnadas então aí a gente chega numa seguinte questão ou são todos probos né e aí a lei da ficha limpa cumpriu o seu o seu objetivo né impedindo candidaturas de pessoas que não tenham passado recomendável ou então encontraram mecanismos dessa lei não ser totalmente aplicável e eu sou crítico porque essa lei da ficha limpa em verdade ela estabelece um conceito formal de ficha limpa isso é qualquer pessoa que não esteja inserida nas hipóteses dela formalmente a ficha limpa formalmente é honesto não quer dizer então que materialmente seja honesto né por quê porque é a mesma coisa né do a fulano foi inocentado lá porque ela fulano foi absorvido porque houve a prescrição ora ser absolvido pela prescrição não significa que foi inocentado da mesma forma que não está inserido na lei da ficha limpa não significa que a pessoa seja em si mesmo honesta não é significa apenas que conseguiu ou passar o tempo ali né do da punição ou então que ainda não foi condenada em segundo grau né ou em segunda instância ou que o ato dela não se enquadra naquelas hipóteses da lei da ficha limpa pois é professor a gente aqui conhece né a posição do senhor em relação à lei da ficha limpa mas eu imagino pelo que a gente já conversou aqui ao longo de anos né que o senhor entende como sendo interessante digamos que a intenção né da ficha limpa a intenção de tentar apontar né candidatos que tem ou não enfim se não pela lei como é que o senhor avalia que isso porque essa mesma intenção pode ser buscada né de tentar restringir candidaturas ou pelo menos termos candidatos mais qualificados para as eleições professor então aí o Rubens passaria por uma situação de democracia partidária né os partidários ali do partido os filiados do partido ter a oportunidade de escolher mesmo os candidatos e não por uma imposição né nós temos uma situação por exemplo do candidato Roberto Jefferson né do partido dele lá se lançou né a a presidente da república numa situação né que claramente o registro seria indeferido não por conta só da lei da ficha limpa né mas por conta dele estar cumprindo a pena né ele está cumprindo a pena mesmo então ele está com os direitos políticos suspensos enquanto isso e ele foi lá e se candidatou evidente que a candidatura dele ali pra pegar verbas no fundo especial de financiamento de campanha no fundo partidário e outras coisas o ministro Alexandre Moraes atendendo a um requerimento formulário de partidos políticos entendeu disso e impedir né que o PCB né o partido do Roberto Jefferson fizesse né recursos para a campanha dele né para a campanha específica do Roberto Jefferson uma vez que é clara e é patente que ele não tem todos os requisitos para ter o seu registro deferido né eu acho que essa democracia partidária né impedindo a perpetuação no poder de grupo né de uma única pessoa chefiando presidindo aquele partido acho que passa por isso aí né e aí os próprios filiados escolhendo escolhendo evidente aqueles que tem chance mesmo de ganhar a eleição né de concorrer de defender as bandeiras aí do do seu partido político e evidente permitir que os adversários políticos de candidatos exponham tanto na propaganda no rádio na televisão que aquele candidato ou aquela candidata não possui condições de honestidade probidade para assumir aquele cargo eu acho que passa passa-se por isso aí né nós temos um doutrinador Frederico Franco Alvim ele fez um um artigo ele fala que no Brasil é um dos países em que mais há situações de impedimento para que uma pessoa possa se candidatar isso no mundo inteiro e a nossa política infelizmente está da forma como nós encontramos então não creio que o caminho seja impedido a candidatura mas sim esclarecendo ao eleitor permitindo que o eleitor saiba né a real condição do seu candidato se ele é honesto mesmo ou não através do debate e não através de da lei vir a barrar a sua candidatura é isso bom professor obrigado pela análise aqui mas também pelas regras né pela avaliação sobre regras das eleições inclusive sobre fake news né nosso assunto inicial e agora também sobre essa esse impacto da mudança na lei de improbidade administrativa e sobre a própria lei da ficha limpa um abraço para o senhor obrigado pela participação aqui e até semana que vem tchau até semana que vem é um prazer se Deus quiser segundo que está ganhando isso aqui obrigado aqui pela participação em todas as semanas a gente começa definindo regras analisando as regras